Para comemorar os doze anos da Contorno FM, a rádio traz pra você a banda que todo mundo quer ver. Asas Livres, será dia cinco de outubro na Arena Mix, em Capim Grosso. E mais, Júnior Bacanada e Musical Esquina. Você foi meu grande amor. Realização, Contorno FM e Denis Produções.